É fêmea, é dois machos e uma fêmea. Esse aqui é o Mike Tyson e o Evander Holyfield, é ué, são os mais conhecidos na região da Gerdau aí, olha lá, olha lá, jiu-jitsu, é jiu-jitsu, olha lá, você está lutando jiu-jitsu, olha lá, vai abraçar a uva e vai dar uma chave, olha lá, você tem igual o Cassio, tem não, olha aí, olha o Mike Tyson, ó, Evander Holyfield, e a fêmea é só atrás dele, é ué, olha lá, você parou, hein, Mike Tyson, você parou, Evander Holyfield ganhou, agora quer pegar a fêmea.